O diretor da Organização Mundial da Saúde perante o Conselho de Segurança da ONU, Tedros Gabriessos, afirmou que o sistema de saúde na faixa de gás está de joelhos. Segundo Tedros, metade dos 36 hospitais no território não funcionam. O sistema de saúde está de joelhos e, no entanto, de alguma forma continua a prestar alguns cuidados que salvam vidas. A melhor forma de apoiar os profissionais de saúde e as pessoas que lhes servem é dando-lhes as ferramentas de que necessitam para prestar esses cuidados. O diretor da OMS também citou 25 ataques contra estabelecimentos sanitários em Israel, desde o início da guerra em 7 de outubro, após o ataque sem precedentes lançado pelo Hamas em Israel. Tedros também pediu um aumento da ajuda humanitária que chega através do posto de Rafah, na fronteira com o Egito, e reforçou os apelos das autoridades da ONU por um cessar-fogo. Também nesta sexta-feira, a Cruz Vermelha destacou que o sistema de saúde de Gaza alcançou o ponto de não retorno, com hospitais sobrecarregados, recursos escassos e cada vez mais inseguros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto